Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhendo o lírio, o lírio é, colhendo o lírio, o lírio é, colhendo o lírio, o prae feita, nosso bongá. Colhendo o lírio, o lírio é, colhendo o lírio, o lírio é, colhendo o lírio, o prae feita, nosso bongá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhendo o lírio, o lírio é, colhendo o lírio, o lírio é, colhendo o lírio, o prae feita, nosso bongá. Colhendo o lírio, o lírio é, colhendo o lírio, o lírio é, colhendo o lírio, o prae feita, nosso bongá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Colhendo o rio, rioê, colhendo o rio, rioá, colhendo o rio pra queitar nosso bongá. Colhendo o rio, rioê, colhendo o rio, rioá, colhendo o rio pra queitar nosso bongá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, rioá, colhendo o rio, rioê, colhendo o rio, rioê, colhendo o rio, rioá, colhendo o rio pra queitar nosso bongá. Colhendo o rio, rioê, colhendo o rio, rioá, colhendo o rio pra queitar nosso bongá.